Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com. Sim, sim, sim. Do World of Tanks. World of Warships. Miguelinhos, o Tommy decidi trazê-lo como convidado. Eu no passado trouxe o Dazer. Vou trazer vários convidados para o Overwatch cá à casa. O Tommy siga o canal dele e acompanha. É amigo. E ele foi o primeiro canal no YouTube português a trazer Overwatch. Overwatch. E ele percebe. Ele percebe muito e tem muitas dicas muito fortes para quem joga e, neste caso, para quem faz Overwatch. São muitos anos já, não é? São muitos anos também. Também conteste no passado. Miguelinhos, vamos estar aqui a trazer um por vídeo com o Tommy. Eu vou gravar alguns vídeos hoje de Overwatch. E que ele nos vai dar algumas dicas básicas. Para avaliar o quê? Para avaliarmos bem um Overwatch. Para avaliar bem os cheaters que andam bem. Tipo, o que é que devemos usar? As ferramentas principais. Acima de tudo, o painelzinho. O painelzinho, sim. É muito importante. Dá para fazer slow motion. Dá para perceber se as balas vão diretamente para ele. Se não vão. Se ele tenta utilizar algum tipo de flick shot ou qualquer coisa do género. Mas, acima de tudo... Avaliar o comportamento, acima de tudo. Exatamente. E, por isso, acho que se deve... Por isso é que eu trago convidados. Malta que tem mais caleios no próprio CS. Porque, como sabes, eu tenho pouco CS no meu canal. Acho que, para podermos avaliar, temos que também saber jogar. Exatamente. Eu acho que, sozinho, iria, por exemplo, avaliar em erro. E, com a ajuda da malta que eu trago, como o Dezer tem muitas horas, o Tommy tem muitas horas e a Dezer trazer outros, vai ser muito mais fácil. Vamos avaliar o nosso primeiro caso. O que é que achas? Vamos a isso. Vamos chocar isso. Para lançares o painel, depois o que é que carregas aí? No painel é Shift F2. Eu tenho Shift F2. Acho que é de base. Não. Não? Não sei. Confirma. Confirma. Eu acho que é Shift F2. F, olha, não sei. Bom, vamos avaliar o nosso primeiro caso. O nosso primeiro suspeito. O canal do Tommy vai estar na descrição. Confirma lá. Vamos então ver aqui isto. Já está. É isso. Ok, vamos então a isso. Vamos lá chegar para aqui. Ele está parado. Já sabemos que... Pode estar a ligá-lo. Ou não? Pode estar a ligá-lo. Já, tu dizes isso, é... Do teu coiso. Já, está fixe. Vamos lá ver. O gajo picou ali, já vai direito dele. Ou recebeu o colado, você sabe. Está soquinha. Portanto, skins. Vê se tem muitas skins, não é? É o melhor do bairro dele em skins. As skins mais usadas do CS é que eles têm neste momento. Será que ele está a fazer griffing agora a fazer? Ok, está flashado agora. Vamos ver se eu consigo fazer o que é que ele consegue fazer aqui. Opa! Opa! Reflexo, hein? Que reflexos. Já está ganhando os reflexos, não é? Hum, hum, hum. O que é que achas? O sol está bom? Dá para tamparmos de um andar? Dá, dá. Dá para vir bem o espaço e tudo. Ele está ali a apontar para trás da caixa, não estou percebido muito bem. Não. Vamos ver o que é que ele faz ali. Já viu ali alguém? Ele viu este gajo. Será que o viu, mano? Eu não sei muito bem o que viu. Não me pareceu bem. Dentro da loja não me pareceu. Não tinha essa informação. Ele ficou para lá, o do gajo está em apartamentos. Não, esse sim, esse sim, esse sim. Agora o que estava ali no short, não o percebi bem. Agora vai saltar para cima dele e matá-lo, ok. Até agora não me parece assim nada. É comível, não é? É, é. É combustível. Até agora é combustível. É combustível. Eu não percebi a primeira coisa que eu fiz ali. Apareceu-me ali um bocadinho Griffin, mas vamos ver. Foi o quê? Foi o quê? O Griffin é tipo... Quando ele prendeu... Estava a prender. Apareceu-me. Vamos ver se tenho razão ou não. Mas o homem é Rusher? O homem é Rusher. Parece-me que é Rusher. Está muito à vontade a rachar. Este piquezinho foi interessante. Apontar para o chão é sempre bom. Acho que ele já viu aquilo ali. Parece-me a mim. Vamos ver. Mas viu como, mano? Ouviu? Ouviu. Não, viu. Ouviu aquilo. Outra vez. O Alex estiver a ver. Ah, sim. Era isto. Não havia visão. Não, não. Não havia visão. Ninguém tinha visto e ele começou a apontar para baixo. Fiquei. Olha, viste. Aí, está a segui-lo. Apareceu-me. Apareceu-me ele a seguir. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que nos reserva. Ainda temos algum tempo. Opa. Ok. Não sei. Não sei. Será que quando ele saltou da varanda havia a proteção para conseguir ver? Está difícil. Olha, isto é griffing. Da parte do outro, não é? Da parte do outro. Vamos ver. Mano é o que está nos avaliar. Ele aqui manda uma smokezinha lá por cima. Manda sempre. É normal. Até agora estão jogando normal. Estes piques aqui são um bocado esquisitos. Ele agora está sem passos. Ah, é possível um jogador fazer isto para disfarçar? Não. Não, não. Gastar duas granadas para disfarçar? Não, normalmente ele spam, mas normalmente é normal spamar ali. Ah, está bem. Mas não há ninguém lá. Ele se estiver já chido. Pelo fumo. Pelo fumo. Esta foi muito, muito, muito suspeita realmente. E foi suspeita porquê? Podemos parar um bocadinho? Podemos, mano. Vamos lá e o pausazinho. Temos de explicar estas coisas. Pausa, pausa, pausa. É sempre importante explicar porquê. Foi suspeita porquê? Porque ele spamou ali. Não estava lá ninguém. Aliás, não estava lá ninguém quando não spamou. Voltou lá para cima. E quando voltou lá para cima é que começa a disparar exatamente... Através de fumo. Exatamente na altura que ele vai aparecer. Pode ter sido sorte, mas vamos continuar a ver. E este homem aqui a meio, isto é o conector aqui, não é? É. Sim, é o short. O short, é o short. O gajo vem picar aqui um homem que vem ali do lado direito. Poderá ter recebido informações dos homens que estão em A. Poderá ter recebido informações. Lá está. Mas ele aqui não recebeu informações. Como é que sabes? Porque não estava ninguém aqui a não ser ele. Aqui no B não estava ninguém. Não, mas como é que eles podiam saber? Os homens podem não ter visto a passar lá de A. Não, mas não estava aqui ninguém. Aqui é o B, não é? Não estava aqui. Ou seja, estás a ver que estão entre os dois. Ele veio daqui. Ele matou o gajo aqui com a bomba. Meteu-o aqui. Bem, mas vamos ver. Também... Não, eu estava a ferir a este. Ou que vem daqui. Ok. Mas ok. Vamos... Sim, sim. Mas aquilo foi suspeito. Também te pareceu suspeito? Ah, pareceu. Vamos ver como é que isto está. Aliás, queríamos ver também o score dele. Deixa lá. Demina aí a situação do lado. Só meter aqui um bocadinho o score. O score não tem muito a ver, mas... Convém sempre. Suspeito. 8, 12. Normalíssimo. É normalíssimo para já. Não há nada a apontar a nível de score. Vamos então a isso. Vamos ver o que é que o homem vai fazer. Houve aquelas situações suspeitas, mas não significa que ele esteja a chitar. Pode ter sido sorte. Ou seja, se isto acontece sistematicamente, aí sim é que podemos chegar a uma conclusão. Exatamente. Toda a gente tem sorte, toda a gente tem caga, toda a gente... Boa. Bom tiro. Isto é a primeira ronda há alguma coisa. É. Está ali spamar assim um bocadinho à toa. Ele terá recebido report porquê, né? Então terá recebido report. Pois. Há umas situações ou outras que provavelmente foi naquela situação em que eles disseram Ok, vou dar report a este gajo porque este gajo parece-me cheater. Não. Mas um report é suficiente para ele vir para aqui para avaliçar? Não, é mais do que um. Mais do que um. Mais do que um. Não foi ele que matou a tensão. Foi o meu colega. Foi o meu colega. Falhou. 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 Ele ali se viesse a usar o coiso tinha, né? Sim, sim, sim. Até agora eu diria que estamos nos 50. Nos 50, né? Não? Sim ou não, não é? Indecisos. 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 Que é assim, tu aqui tens duas opções. Ou acusas ou dizes que não tens provas suficientes. Isso é muito raro na minha opinião, né? Exatamente. Tu nunca podes dizer que ele não está. Podes dizer que ele é... Sim, que foi exatamente. Exatamente. O Guzo parece que é o amigo dele. O Guzo mata por ele e tudo. Eu acho que ele... Tinha aqui uma vida de jungle. Ele nem ligou nenhuma, mano. O gajo está a usar o Alec. Não dá de certeza. Sim, não me parece. Não me parece que esteja. Acho que aquele tio no fundo foi completamente... Ele está ao contrário de passar. Ali, porque... Para mim não me parece, mano. Vê gaja. Mas ele aqui tem 100% de... De quê? De headshot. Sério? Exato. 100%? Quando os mata headshot? Aham. Headshot again. Estás a perceber? Estás a perceber? Isso também é importante nós vermos. Aqui embaixo... O pessoal não deve estar a ver, mas aqui embaixo diz sempre a porcentagem de headshot. Como é que tu vais identificar isso? Ele sempre que os mata, ele dá headshots. E como é que tu vais identificar isso? É pá... Vais usar o slow? É pouco estranho. É pouco estranho. É pouco provável que em 100%... Agora já está a 75% e já estão a matar outro, não é? Falhou este. Foi este. É pouco provável que um jogador que não seja profissional dê sempre 100%. E as gás que falhou... Mas não significa nada. Motherfuckers, não é? Mas até agora não me parece assim nada mais... Por aí além, não é? Por aí além. Não temos... Não sabe subir escadas. Ah, isto é a parte importante que temos de saber. Falha muito ali nas escadas, vacila e não sei o quê. Tipo... Ou seja, se um gajo joga muito bem e depois vacila a subir escadas... Não pode ser muito provo, não é? Tem que ser o jogador que morre. Exatamente. Quando vai entrar em apartamentos dá-lhe um salto ali na caixa. Será por isso? Eu acho que eu... Hum... Capaz, não? Deixa lá ver se isto... Olha... Se ele matou agora é griffing. É o que eu vou fazer, não é? Não, é griffing. É griffing, não é? Parece-me a minha... É griffing isto. Mas ele foi matá-lo porque o gajo matou o outro. Mas pronto, nunca se deve fazer. Nunca se deve fazer. Eu, pelo menos, eu nesse... É continuar a jogar, não é? Eu, pelo menos... É nunca responder. É. É a mesma moeda. Eu não respondo, não respondo. Eu não respondo porque depois levo eu... Aliás, fiz dois competitivos ontem... Em que levei griffing. Não fiz nada. Deixei-me estar porque sei. Fiz report nele. Deixei-me estar porque eu sei que ele vai de banho porque fez-me griffing. Não vale a pena responder, pessoal. Acho que não... Não ganhou nada com isso. Ele aqui ouviu os passos. Normalíssimo. É pá, sim, mas lá está. 71% é muito para um edge-hot. Estás a perceber? Pá, o gajo pode ser que anda a tirador. Estou nas dúvidas. Ah, 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 ah. Sim, pode ser. Mas tu consegues avaliar isto, por exemplo. Agora, numa próxima ronda, podemos fazer uma daquelas slow motions para... Sim, podemos ver. Podemos ver. Mete aí, mete aí. Vemos aqui agora ver que se ele estiver próximo de um jogador, a gente mete e a gente vê. Pá, mas é assim. Sim. Mas isso notas como? Que a mira dá um salto? Ou é diferente? Um gajo apontar pé de shot? É sim, é sim. Um gajo chito? Sim. Eu vou parar só para explicar. Ou seja, portanto, aliás, tu podias ter aqui a mira aberta. Eu vou-te explicar. Na mira aberta, aliás, até posso meter aqui. Deixa-me só alterar aqui uma coisa. Conectas a tua consola. É este? Deve ser tab, não é? Não. Bom, não interessa. Depois a gente vê isso. Mas pronto, mas eu explico. A mira abre. Normalmente eu vejo os overwatches com a mira abrir e fechar. Quando ele está parado, quando ele está exatamente parado e me dá um tiro, a bala vai exatamente para aquele sítio. Portanto, se ele acerta ao lado, é porque tem alguma coisa. Não está a ir para aquele sítio. Ah, ok. E tu consegues se aperceber. Consegues se aperceber através daí. Porque se ele está a saltar, é provável que a bala... Mas essa mira aberta que tu falas é o quê? Essa mira aberta. É a mira dinâmica. Quando tu andas, a mira abre e fecha. Ah, fecha quer dizer que estás numa melhor posicionamento de tiro. Fecha. Se tu andas a andar e disparar, o ângulo... Exatamente. O raio, digamos assim, onde as balas vão é maior. Quando estás parado. É aí que eu costumo identificar se eles estão a utilizar qualquer coisa ou não. A mim parece-me que ele está com qualquer coisa. Lá está. Mas não tenho a certeza. Pois. E não tendo a certeza é sempre difícil uma pessoa conseguir acusar. Já viu ali na cozinha? Já viu ali na cozinha. Headshot. Estás a perceber? Queres fazer um stop hoje para ver o que é que o gajo faz agora? Aí ele putou para lá, mas não deu. Dúvidas. As dúvidas vêm ao de cima agora. Outra vez mais, não é? É pá, é assim. Grifing... Grifing... Metíamos. É, não é? Grifing, sem dúvida. Grifing, acho que sim. Grifing... Culpado aqui. Perturbador. Culpado, ok. Ter morto um, ter morto dois, não me interessa. Eu acho que isso perturbou o jogo, não é? Ah, é, é. Perturbou para ti. Agora... Vem ter ignorado aquilo. Faça-no. Quando fizerem com vocês, façam-nos hoje. É. Ignorar é o melhor porque... Mas diz-me uma coisa. Só por esta ronda ele pode ser bonito de nós reportarmos não? Não, não, não. Isto vai à avaliação. Isto vai à avaliação. Isto funciona como? A primeira ronda... Portanto, isto... São várias Overwatchers. O Overwatchers existe também um rank de Overwatch. Ou seja, aqueles que acertam em muitos casos recebem os últimos, digamos assim, as últimas análises. Ou seja, por exemplo, imagina que nós estamos no meio do rank. Existem 5 ranks, não somos o número 3 em rank, não é? Recebemos este caso e este caso ainda vai ser analisado pelos números 5 dos Overwatchers. Ok. E só depois no final... Pelos tops, exatamente. Que tem o melhor score. Não sei qual é o meu score porque ninguém sabe qual é o seu score a nível Overwatch. E é avaliado, depois de avaliado sim. Depois de receber muitas certezas de que estava a citar ou de que estava a fazer, seja o que for, é que será então banido. Ok. Está bem. E leva um Overwatch ban. Pessoal, atenção. Overwatch ban é diferente de VAC ban. VAC ban é o software da Valve que ban automaticamente os jogadores. A conta? A conta. Ban automaticamente aquela conta porque vê no computador que tem um software extra. E o Overwatch ban é exatamente os Overwatch que dão ban a esta pessoa. São coisas completamente diferentes. Vamos explicar um bocadinho. Bom, em bots. Tivemos aquela desconfiançazinha, mas não temos provas suficientes. Não provas. Eu acho que não há provas suficientes, exatamente. O Olex fez só aquelas estranhezas ali do fumo, mas pode ter sido um tiro de sorte, que ele depois até provou por várias vezes, que tinha lá gás e não olhou. Se ele fizesse... A cena do fumo, por exemplo, no DQs... Exatamente. Foi o colega de equipa. Se ele fizesse aquilo muitas vezes, podíamos. Não há provas, pessoal. Não podemos desculpar. E este é outro tipo de auxiliares, o que é que eles falam? Ah, é o tal... É, pode ser script, speedecking, dar boeda rápida, dar salves, da Neopsis, não sei o quê. Provas suficientes. Acho que este aqui estamos seguros na nossa... Lançamos assim. Lançamos assim. Viguinhos, acusámos. O suspeito, na nossa opinião, é culpado por... Grieving. Por Grieving. Apenas. Houve-lhe algumas suspeições, mas como por outro lado, acabámos por ver que não se provou. Não vieram provar, sim. Essas mesmas suspeições, acabámos por... Eu acho. Eu, na minha opinião, acho que é uma avaliação correta o Overwatch fazer isto contigo. Não é. O gajo é culpado e o gajo não é culpado. Não. O gajo é culpado ou não tens provas suficientes para dizer se ele é culpado. Exatamente. Eu acho que é preferível assim, não é? Eu também acho que sim. Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do Overwatch. Fiquem atentos que vou trazer mais uns quantos Overwatch com o Tommy. Se vocês curtiram e querem mais like maravilhoso, acima de tudo, o canal do Tommy vai estar na descrição. Ele vai se despedir de vocês. Um grande abraço para vocês. Já sabem, fiquem bem. Com vocês é Rick Fazeres, da companhia do Tommy. Até à próxima. E fui. Obrigado. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir.